Onde eu tô, saber que onde eu tô Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, crise no passado Tem a melhor vibe, isso é fato No melhor momento, eu te quero do lado É que eu sou puro e paciente Mudei de vida e continuo inconsequente O cheiro dela não sai mais da mente Sou vagabundo, vilão, vivante O mundo pedece aos que só vai pra frente Ele quer pagar de simpatia, falou mal de nós Aceita meus cria de favela, rica e copa em pôrra Acho que não entendeu o que eu quis falar com você Tá jogando na minha cara porque eu passei na TV Enquanto não morra, Glock canta Vê nós entrocando seu almoço pela janta Patricinha subi na favela atrás de lança Os cria ficando bem, quanta sua bunda balança Muita fé em Jesus, ele vai guiar Pai que nos conduz, nada nos faltará Sei que é difícil aceitar, onde eu tô sabendo de onde eu vi Cai, joga fumaça pra fora do carro O que balanço lança, espirra pro alto Tá crento, ela que é lá de quadro Amazô! Vai sentar no pau Não foi fácil assim